Descendentes dos Pancararous, índios da então capitania de Pernambuco, e com referência histórica de mais de 300 anos, os povos indígenas do sertão de Alagoas estão formados por várias aldeias localizadas nos municípios de Pariconha e Água Branca. Em Pariconha, índios caruazus e geripancós mantêm viva sua cultura através de seus cânticos e rituais que são renovados a cada ano pelos praias, homens que circulam pelo terreiro, evocando proteção para sua gente e formando um toré que se prolonga pelo dia e a noite. A gente começou muito pouco de gente aqui, mas hoje está bastante, como vocês estão vendo aí, né? Aí tem essas nossas crianças que vai continuando. A nossa luta é por terra, certo? Tirante disso a gente leva, leva pela comunidade mesmo, que a nossa comunidade é muito unida, agora graças a Deus está muito unida, e o que a gente precisa é da comunidade, entendeu? Ajuda de ninguém a gente não tem, porque ela vinha da FUNAI, mas até isso ela cortou. Assim, para a nossa tradição, para a nossa festa, né, que é de ano em ano, ela dava ajuda, mas hoje faz uns dois anos, três anos que ela não dá mais, cortou. A gente não tem ajuda de governo nenhuma. Isso aqui é tudo da comunidade. Respeitosos com suas tradições, os caroazus seguem todo o ritual de seus antepassados. A cerimônia anual na aldeia também atrai os olhares de moradores da região que acompanham atentos os passos e movimentos dos praiás, que transmitem boas energias para todos. Como é tradição, os praiás precisam abençoar antes a comida, que é servida logo após para moradores da aldeia e visitantes, em uma demonstração de unidade e socialização. Uma forma de dizer que estão no local para trazerem paz e união. Ao final de 40 dias de rituais, que acontecem sempre nesta mesma época do ano, os indígenas do Alto Sertão de Alagoas realizam a cerimônia do cansanção com o uso de uma espécie de planta cheia de espinhos e que arde quando pisada por eles. Neste momento, todos os demais moradores da aldeia podem se juntar aos praiás. Desta forma, a tradição ganha ainda mais força e beleza. A partir de seu território, os indígenas alagoanos querem respeito com sua cultura e sua gente. Música Música Música